A cruz no chão, ao seu lado o garras do martelo da mão. A cruz no chão, ao seu lado o garras do martelo da mão. A cruz no chão, ao seu lado o garras do martelo da mão. A cruz no chão, ao seu lado o garras do martelo da mão. A cruz no chão, ao seu lado o garras do martelo da mão. A cruz no chão, ao seu lado o garras do martelo da mão. A cruz no chão, ao seu lado o garras do martelo da mão. A cruz no chão, ao seu lado o garras do martelo da mão. A cruz no chão, ao seu lado o garras do martelo da mão. Mundo em silêncio, nem as aves cantavam. A cruz no chão, ao seu lado o garras do martelo da mão. A cruz no chão, ao seu lado o garras do martelo da mão. A cruz no chão, ao seu lado o garras do martelo da mão. A cruz no chão, ao seu lado o garras do martelo da mão. A cruz no chão, ao seu lado o garras do martelo da mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.